Música Olá, os ministros Gilberto Carvalho e Tereza Campelo participaram de reuniões com movimentos sociais no Palácio do Planalto para debater as ações do Plano Brasil Sem Miséria. Lançado em junho de 2011, o plano tem a meta de resgatar da miséria até 2014, mais de 16 milhões de brasileiros que vivem com renda per capita abaixo de R$ 70,00 por mês. Veja como foi o encontro. Queria dar uma boa, muito boas vindas a todos os senhores e senhoras. Agradecendo profundamente, em nome da presidenta Dilma, a presença de vocês. Por isso, a nossa alegria de ver esse plenário lotado. Por isso, a nossa satisfação de ver essa plateia que tem uma representatividade tão importante que vem exatamente para apreciar um programa que é considerado pela presidenta Dilma o programa essencial, central do seu governo, que é o Brasil Sem Miséria. Portanto, a expectativa nossa é que hoje, a partir das informações que os senhores trazem, a partir da sensibilidade que os senhores têm olhando para a realidade de onde vivem, e todos aqui, de alguma forma, são representantes efetivos de grupos sociais, que vocês nos ajudem a nós olharmos, repensarmos, revermos a linha de trabalho que nós adotamos no programa Brasil Sem Miséria. Por isso que eu digo que a principal personagem dessa manhã é a ministra Tereza, porque ela vai, na verdade, fazer uma apresentação do Brasil Sem Miséria, que é um balanço de tudo o que aconteceu até agora nesse programa, e nós esperamos que, na dinâmica do dia, através das comissões de trabalho, em que os vários aspectos serão apreciados, e depois, na importante plenária para a qual nós estaremos presentes, ouvindo-os, vocês possam trazer isso que nós consideramos uma valiosíssima contribuição para o aperfeiçoamento deste programa. Muito bom dia a todos, a todas. É uma alegria para todos nós estarmos aqui. Queria cumprimentar o querido Gilberto Carvalho, nosso parceiro nesses diálogos. Começamos essa discussão já ainda antes de lançar o Brasil Sem Miséria, e nosso compromisso foi o de poder voltar um ano depois e construir um espaço onde a gente pudesse estar, de fato, estabelecendo um diálogo que seja um diálogo real. Então, nós estamos aqui para um dia de prestação de contas, de avaliação dos grandes números, de onde chegamos, mas, principalmente, para ouvi-los. Queria cumprimentar também o nosso ministro Garibaldi, aqui representando o Conselho, não só o Ministério da Previdência, que é nosso grande parceiro, parceiro do MDS também, que é quem executa um dos nossos benefícios mais importantes, que é o benefício de prestação continuada. Queria cumprimentar aqui, nós estamos, como disse o Gilberto, não só com um plenário cheio, mas um plenário muito, muito representativo, além de todos os conselhos de representação no governo, de direitos, nós temos entidades representantes da sociedade civil, parceiros do Brasil Sem Miséria, parceiros, entidades privadas, parceiras que vêm nos ajudando a construir o Brasil Sem Miséria, e estamos aqui, eu, portanto, falo em nome de todo o governo, estamos aqui com todos os nossos ministérios que compõem o Brasil Sem Miséria. Eu estou representando, na verdade, um balanço que é um balanço de governo, do governo da presidenta Dilma, mas que só tem conseguido ser bem executado, não só pela parceria com todos os senhores, mas porque, de fato, contou com a adesão de todos os ministérios. Então, nós estamos aqui com o Ministério da Integração, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e entidades ligadas a esses ministérios, está aqui a Embrapa, está aqui a Conab, nossos bancos. Então, houve, de fato, uma adesão muito grande dos governos estaduais, dos governos municipais e é uma honra para mim poder estar representando esse grande coletivo que compõe esse projeto estratégico do Brasil, que é o Brasil Sem Miséria. Em nome de todos os nossos parceiros, queria cumprimentar e pedir que se levante o Tiago Falcão, que é o nosso secretário da... Vem cá, doutor Tiago Falcão, secretário, só para ficar aqui em pé. O Tiago coordena a Secretaria Extraordinária, que foi criada para conduzir o Brasil Sem Miséria, que tem um nome complicado, né? Secretaria Extraordinária de Superação da Extrema Pobreza, que virou mais um apelido, que é CESEP. Então, o Tiago vai estar conduzindo os trabalhos aqui ao longo do dia, é importante que todos os senhores tenham como referência. Obrigado, Tiago. E aí, em nome de... Está aqui o INCRA também, com o nosso novo presidente. Então, temos uma parceria muito grande e a ideia é que a gente tenha um dia, de fato, de trabalho. Então, eu vou fazer uma apresentação que faz uma avaliação geral, grandes números. Eu acho que uma avaliação mais estratégica de onde conseguimos chegar com o ano do Brasil Sem Miséria, os grandes números e alguns resultados específicos. Obviamente que o programa é um programa muito grande, muito complexo, a gente não vai conseguir detalhar tudo e a ideia é que a gente se divida depois em grupos, possa melhorar essa avaliação e essa escuta de críticas, opiniões, sugestões nos grupos e que a gente volte à tarde para um debate nesse mesmo coletivo. Então, vamos ter um dia bastante intenso. Nossa avaliação, falando um pouco mais do geral, é de que nós estamos no rumo certo, que foi não só correto, fundamental, ter se colocado uma meta tão ousada de superar a extrema pobreza num Brasil, num país continental, com milhões e milhões de pessoas em extrema pobreza. Quer dizer, se colocar esse desafio era possível para o governo, era possível para a sociedade e nós conseguimos caminhar muito ao longo desse um ano. Agora, certamente, temos que continuar avançando, temos o que melhorar, temos ajustes a fazer e, portanto, poder estar escutando o conjunto da sociedade aqui representada. É fundamental para que a gente possa estar fazendo essas correções, esses ajustes, estar podendo ouvir a crítica e, a partir disso, sabendo que temos diferenças, temos diferentes opiniões, mas é que isso é que faz o Brasil Sem Miséria ser tão rico e que essa síntese é que certamente fará com que a gente avance ainda mais no próximo período porque nós queremos continuar avançando e queremos continuar melhorando. Bom, então, linha geral, eu queria primeiro lembrar uma questão, porque a gente vai entrar depois num processo de discussão bastante complexo nos grupos. O Brasil Sem Miséria, vocês lembram quando a gente discutiu isso no lançamento do Brasil Sem Miséria? Na verdade, ele é uma grande força-tarefa. Ele não substitui o Estado brasileiro, os programas, os planos, as ações, que são ações permanentes do Estado brasileiro. A gente não está substituindo as ações da saúde, da educação, do Ministério da Integração. Nós estamos construindo uma grande força-tarefa para atingir uma meta todos juntos. Então, por que uma força-tarefa? Porque agora nós estamos naquela fase mais difícil de redução das desigualdades e das iniquidades. Nós conseguimos, ao longo do governo do presidente Lula, avançar muito, reduzir muito as desigualdades no Brasil. Queremos fazer isso agora de forma mais intensa e só podemos fazer isso porque construímos uma base sólida ao longo desses oito anos, com os programas que construímos, o Bolsa Família, o programa de aquisição de alimentos, as ações na área de saúde, as ações na área de educação. Isso nos deu uma base para poder ousar ainda mais, mas nós não estamos substituindo essas ações que continuam tendo como meta a universalização, que continuam tendo como meta chegar em toda a população brasileira, mas que para chegar nesses mais desassistidos e nesses mais vulneráveis, tem que haver um esforço especial. O Estado não chega naturalmente nessa população. Então, a ideia é construir essa força-tarefa e, portanto, não é tudo que está no Estado brasileiro que entra no Brasil sem miséria. Nós temos um conjunto de ações fundamentais, importantes, que continuam acontecendo e sendo desenvolvidas e que têm que continuar funcionando bem, mas não necessariamente dentro do Brasil sem miséria. Então, o Brasil sem miséria está organizado olhando um conjunto de ações. Ele é uma grande plataforma para reorganizar a oferta de serviços públicos do Estado brasileiro. Portanto, a gente está partindo do princípio que não é a população que não está conseguindo chegar no Estado. O Estado é que não está conseguindo se abrir e direcionar seus serviços para chegar para esse que mais precisa. Então, é isso que é o Brasil sem miséria, uma grande plataforma para rever e talvez seja a grande reforma do Estado brasileiro. Muito se diz de reformas burocráticas que foram feitas em outros períodos, mas a grande reforma que está sendo feita no Estado brasileiro é dizer que nós temos que chegar na população pobre. Então, nós estamos reorganizando a oferta de serviços públicos para essa população extremamente pobre e entram, portanto, os programas que têm grande escala, programas que são pontuais dirigidos para uma... ou que são programas que ainda estão em processo de experimentação. Eles não estão nesse grande guarda-chuva, então, são programas de grande escala, programas que têm dimensão nacional e programas que têm uma execução passível de ser medida ao longo desses quatro anos do mandado da presidenta Dilma. Quer dizer, programas que têm um período de maturação de 10, 15 anos como grandes obras que vão perpassar o período que geralmente atiste, beneficiam também essa população, eles não estão dentro do desenho do Brasil sem miséria. Então, isso é só um primeiro desenho, porque a gente vai passar as principais ações, tem outras que eu não vou conseguir detalhar, porque senão a gente não sai daqui hoje, é muita coisa que está em andamento, todas as ações do Plano Brasil sem Miséria estão em franco andamento, não tem nenhuma ação nossa que não tenha ido para a rua, que já esteja em execução e a grande maioria delas já superou as metas que a gente tinha estabelecido para esse primeiro ano. Portanto, nós estamos com um plano todo na rua, eu não vou conseguir detalhar todos, nós fizemos um material por escrito para os senhores em cima das questões que tinham sido feitas pelos movimentos quando a gente se reuniu há um ano atrás. Então, esse material dá conta já de um conjunto de questões mais específicas e pretendemos distribuir o material para os senhores. Depois disso, tem uma revista que está sendo... Nós distribuímos uma revista aqui? E ao longo do dia vamos tirar outras duas, então vamos fazer uma grande geral. Mas eu queria colocar inicialmente o seguinte, eu acho que o central de uma avaliação, quer dizer, o primeiro ponto da avaliação é que eu acho que nas duas questões conceituais estratégicas, nós acertamos em cheio. A primeira delas é o conceito do busca ativa, que é nós temos que rever a forma como o Estado brasileiro se relaciona com a população extremamente pobre. Nós temos que ir atrás dessa população. Esse conceito, que foi um conceito que, inclusive, o presidente Lula levantava muito isso quando a gente começou a trabalhar o Bolsa Família, que ele falava, cada vez que eu vou nas cidades, nas pequenas regiões, nos pequenos locais, eu encontro gente pobre, extremamente pobre, que está fora do Bolsa Família. Por que essas pessoas estão fora do Bolsa Família? Então, ele falou, essa ideia de que nós temos que ir atrás é exatamente a ideia certa. Por quê? Porque essa população tem que ser alcançada. Isso não vale só para o Bolsa Família. A ideia de colocá-las no Bolsa Família significa que nós queremos que elas cheguem nas outras políticas públicas e, para isso, elas têm que estar dentro do cadastro único. Então, acho que o primeiro grande conceito que foi acertado é o conceito de busca ativa. E o segundo grande conceito é esse de que o cadastro único e o Bolsa Família são uma plataforma. Então, o Estado tem que ir atrás dessas pessoas e se reorganizar, ou seja, repensar a oferta de serviços públicos. A gente, às vezes, cria programas maravilhosos, mas que se a gente naturalmente não induzir que ele vá para as regiões mais pobres, ele não chega nas regiões mais pobres. Muitos projetos nossos bem concebidos, se você deixar só os municípios já bem organizados, os municípios que têm equipes bem articuladas de engenheiros, conseguem apresentar projeto e concorrer para construir creches, para garantir que o Mais Educação funcione, para construir nossas unidades básicas de saúde. Quer dizer, os municípios mais frágeis, as regiões mais pobres com menos dinâmicas, se a gente não induzir que os nossos projetos cheguem nelas, elas não vão conseguir entrar nas ações do setor público, porque a população não vai se atender. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos todos os projetos estratégicos que estão dentro do Brasil sem miséria, olhamos o mapa da pobreza e estabelecemos que a expansão dos serviços públicos estratégicos tem que se dar prioritariamente nessas regiões. Então, pegando aqui, vendo a Márcia aqui na nossa frente, que é a nossa secretária executiva da saúde, as unidades básicas de saúde continuam tendo um sentido universal de queremos que atenda toda a população. Mas a expansão prioritariamente se dará em territórios onde a maioria da população é a população pobre. A mesma coisa do Mais Educação, o professor Singer, que bom tê-lo aqui, nosso parceiro também da Senais aqui, nosso professor, nosso patrimônio, né, Gil? Então, quando eu for comentar essas ações, eu vou detalhar um pouco mais para a gente ver, que eu acho que este foi o grande resultado. A gente conseguiu, olha hoje o que nós fizemos nesse um ano e a gente tem certeza que conseguiu inverter a lógica como se expandiu o serviço público no Brasil. Estamos conseguindo botar a oferta de serviço público exatamente aonde a população pobre está. Depois eu vou explicar como que isso está sendo feito. Então, eu vou falar dali para poder olhar a apresentação, tá? Então, só lembrando, né, o nosso conceito de Brasil sem miséria, ele não é um conceito de só levar renda para a população. Quando a gente fala muito do Bolsa Família, na verdade, o Bolsa Família, como eu disse, ele virou uma grande plataforma, à medida que as pessoas entram no Bolsa Família, entram no Cadastro Único, eles conseguem acessar os demais serviços, a gente consegue enxergar essa população, mas nós queremos que essa população saia da situação de extrema pobreza em todos os sentidos. Quem é extremamente pobre também não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde, ao serviço de saúde, não tem acesso à previdência, não tem acesso a um conjunto de outros bens e serviços do Estado. Então, nós queremos trabalhar com transferência de renda e com aumento da renda dessa população, com geração de emprego, geração de renda, mas queremos também acesso a serviços, queremos garantir que essa população possa melhorar a sua inserção produtiva, lembrando que, ao contrário do que se diz, a população pobre e a população extremamente pobre já trabalha, trabalha muito, muitas vezes não tem renda suficiente para se garantir, mas é uma população que trabalha. Aquele velho preconceito de que a pessoa é pobre porque não trabalha, não confere com a realidade nem aqui no Brasil, nem em lugar nenhum outro do mundo. Então, nossa grande meta é que as pessoas, as famílias extremamente pobres, possam ter acesso a esses três grandes eixos. Então, primeira grande questão, a meta da busca ativa. Para nós, essa meta foi atingida não só porque a gente tinha uma meta de chegar a 620 mil famílias até o final deste ano, até julho nós já chegamos a 667 mil, certo? Portanto, já batemos a meta, isso para nós é um indicador. Primeiro, de que funcionou, de que os municípios aderiram, de que os estados estão trabalhando junto com a gente, de que setores da sociedade aderiram a essa ideia de localizar essas famílias que ainda estavam fora do cadastro único, mas também é um sinal de que talvez a gente tenha que revir a nossa meta porque é bem provável que a gente tenha mais gente fora do Bolsa Família do que a gente estimava inicialmente. A segunda grande questão que para nós é muito cara e eu acho que para esse plenário aqui eu tenho certeza que vai ser muito valorizado, que é o seguinte, se a gente só dissesse vamos achar 620 mil pessoas, provavelmente essas pessoas seriam localizadas nas grandes cidades e num público que seria um público médio, certo? Por quê? Porque é nas grandes cidades, principalmente no Sudeste, que a gente tem hoje uma baixa cobertura do Bolsa Família, por incrível que pareça. Então, é no Sul e no Sudeste onde se encontra uma parcela grande da população extremamente pobre em grandes bolsões de pobreza que ainda não tiveram acesso ao cadastro único, ao Bolsa Família, por incrível que pareça. Agora, a gente queria que não só esses brasileiros e brasileiras fossem localizados. Se a gente não fizesse um esforço claro voltado a públicos específicos, a gente não teria localizado esses públicos. Então, nós estabelecemos tranchas, ou seja, as metas internas para nós, do governo, para localizar povos e comunidades tradicionais, onde talvez a gente tenha tido o melhor resultado na nossa busca ativa, comparado com o número de pessoas do público, de povos e comunidades tradicionais. Nós localizamos milhares e milhares de extrativistas e ribeirinhos, extremamente pobres, muitos vivendo, inclusive, em áreas e florestas nacionais, que não tinham acesso ao Bolsa Família e ao cadastro único, foram localizados, hoje estão inseridos, recebendo não só a Bolsa Família, como, no caso dos extrativistas, recebendo Bolsa Verde. Localizamos população quilombola, que tinha direito ao Bolsa Família e não foi localizada, catadores de material reciclável. Então, tem um conjunto de públicos, população de rua que antes não conseguia ser localizada, que antes, inclusive, não tinha como entrar dentro do Bolsa Família. Por quê? Porque o Bolsa Família só localizava as pessoas que tinham domicílio fixo. Então, nós modificamos a forma, não só de chegar nas pessoas, mas de organizar o cadastro único para poder incorporar esse público. Então, queria falar um pouquinho de quem são esses 667 mil pessoas. 39% delas são famílias em municípios com mais de 100 mil habitantes. Então, as pessoas acham que quem está fora do Bolsa Família está nas florestas, está em locais de difícil acesso, não é verdade. Às vezes é difícil acesso, mas é dentro das grandes cidades. 75% das famílias estão em grandes centros urbanos, 75% são negros e 14% são de públicos específicos, que é o que eu comentei. Quilombolas, indígenas, povos de comunidades tradicionais, marisqueiras. Então, nós fizemos todo um trabalho e, frente ao número, 14% é um número bastante expressivo. Talvez a nossa próxima meta, a gente vem trabalhando isso nessas últimas duas semanas com o Carlos Guedes, nosso novo presidente do INCRA, para que a gente também possa, e estamos junto com os movimentos do campo, organizando uma forma também de chegar nos assentamentos e nos acampamentos aqui, em parceria com a Secretaria-Geral, com o MDA e com o INCRA e com os movimentos. Então, temos metas de também melhorar essa nossa performance daqui para frente. Bom, com relação ao eixo garantia de renda, primeiro mostrando aqui a ampliação do Bolsa Família, o Bolsa Família vale sempre a pena a gente olhar, ele frente ao PIB, o Bolsa Família é um programa hoje reconhecido no mundo todo, o maior programa de transferência de renda do mundo, hoje ele chega a quase 14 milhões de famílias no Brasil, 11 milhões delas em extrema pobreza e ele representa somente 0,46% do PIB, portanto, um programa de alta eficiência, alto impacto na redução da pobreza, alto impacto no alívio ao sofrimento dessas famílias, um programa relativamente barato e que vem conseguindo aumentar e ampliar muito. Então, só para você ter uma dimensão do alcance dele, um em cada quatro brasileiros recebe Bolsa Família, portanto, a gente chega em 25% da população brasileira com o Bolsa Família, 50 milhões de pessoas hoje no Brasil têm acesso ao Bolsa Família. Então, primeiro dado, nós conseguimos, dentro disso tudo dentro do Brasil sem miséria, reajustando em 45% o valor do benefício para crianças, 1,3 milhão de crianças puderam estar recebendo recursos a mais, quando a gente tirou a trava e passou de 3 para 5 filhos, 255 mil benefícios para gestantes e nutrizes está sendo pago, isso é um esforço nosso que nós queremos ampliar, não é, Márcia? Isso é um trabalho junto nosso e do Ministério da Saúde, à medida que essas gestantes e nutrizes passam a receber um benefício a mais, isso é também uma forma da gente incorporá-las no processo de acompanhamento pelas unidades básicas de saúde, acompanhamento das gestantes, acompanhamento das nutrizes, portanto, melhorando ainda mais, isso que são os grandes efeitos nossos, e os grandes números que a gente tem para mostrar de redução de mortalidade infantil, redução de mortalidade materna no Brasil, e a nossa expectativa é que com essa ação a gente consiga melhorar ainda mais esses resultados. A criação do benefício para a superação da extrema pobreza dentro do Brasil caninhoso, eu vou falar rapidamente sobre isso no próximo slide, e como resultado desse movimento, a gente, quando iniciou o Brasil Sem Miséria, o benefício médio era de R$ 97, ele passou para R$ 134, por exemplo, aumentando muito o que cada família individualmente recebe, é lógico que a gente molha isso dentro do Brasil carinhoso, ou seja, famílias que têm crianças, esse benefício aumentou muito mais. Então, próximo, começando a falar do Brasil carinhoso, só lembrando que a gente, como eu disse, a gente tem um material que foi entregue para os senhores, que é a devolutiva, ou seja, tudo que foi levantado de questionamento nas primeiras rodadas que nós fizemos com os movimentos, a gente respondeu coletivamente, é uma resposta coletiva do governo, mas não havia naquela ocasião nenhuma pergunta, nenhuma sugestão, nenhuma proposta que envolvesse crianças. A gente tinha todo um recorte de gênero, um recorte de raça, um recorte de povos e comunidades especiais, e não tinha nenhuma questão levantada sobre criança, essa é uma grande prioridade da presidenta, certo? Então, todo um esforço dentro do Brasil Sem Miséria está sendo feito exatamente para chegar nas crianças, por quê? Porque a maioria da população extremamente pobre no Brasil é de jovens e crianças. Então, nós temos aí 50% dos extremamente pobres, 51% tem menos de 18 anos, certo? 40, 39% tem menos de 14 anos, e a grande maioria são crianças, e, portanto, nosso esforço é um esforço grande de voltar para esse público. O que nós decidimos, e isso teve um impacto muito grande, nós certamente vamos ter um impacto na pobreza, passível de ser medida já no próximo período, que é, a decisão da presidenta foi que famílias extremamente pobres, que tenham pelo menos um filho de 0 a 6 anos, passará a ter como renda no mínimo R$ 70,00. Então, se a família já tem renda, a gente vai completar para cada pessoa receber até R$ 70,00. Por quê? Porque não tem como tirar a criança da pobreza sem tirar cada membro da sua família. Então, nós estamos repassando. Para cada pessoa de famílias que tem crianças de 0 a 6 anos, recurso suficiente para que cada pessoa tenha, no mínimo, R$ 70,00 por mês para viver. O impacto dessa medida é uma redução da pobreza no Brasil em 40%, certo? Isso começou a ser pago em junho, então, nós estamos esse mês pagando pela terceira vez, e esse impacto de 40%, certamente a gente já vai começar a sentir e a medir já nas próximas estatísticas, certamente em janeiro a gente já vai conseguir provar isso. Agora, essas famílias estão recebendo este recurso. O impacto disso é medido pela gente, porque isso está nos repassos que são feitos pela Caixa mensalmente, através do Bolsa Família. Nós estamos aqui com o nosso secretário também de Renda Cidadã, o doutor Luiz Henrique Paiva, que é responsável aqui por essa medida inédita, a nossa gente conseguir pagar. Já aprovamos, anunciamos no mês, no mês seguinte já começamos a pagar, 2 milhões de famílias começaram a receber recurso suficiente para sair da extrema pobreza. A partir de junho, isso impactou 2,7 milhões de crianças de 0 a 6 anos e impactou também os seus irmãos, que também saíram da pobreza, portanto, crianças de 7 a 14 anos também no mesmo número saíram da extrema pobreza. O Brasil Carinhoso também tem um olhar especial e aqui eu queria chamar a atenção dos senhores que são nossos parceiros nesse Brasilzão, que é uma grande preocupação da presidência de que essas crianças de 0 a 6 anos, que são as crianças que estão fora de sala de aula. A oferta de crédito no Brasil é muito pequena, nós já universalizamos a oferta para o ensino fundamental no Brasil, já ampliamos muito a oferta para o ensino médio, mas para a educação infantil, em especial para creches, a oferta de serviços é muito pequena. O esforço que a gente vem fazendo de ampliar a construção de creches, ele é um esforço que não vai atingir, não vai beneficiar as crianças que hoje estão nascendo, certo? Porque a gente leva 2 anos para conseguir construir uma creche. Então, nós tomamos uma decisão muito importante de tentar ampliar imediatamente a oferta de vagas em creches para todas as crianças no Brasil, em especial para as crianças pobres. Por quê? Porque essas crianças, estando fora de sala de aula, não têm estímulo, não têm atenção necessária e não têm acesso à alimentação, porque estão fora da merenda escolar. Portanto, para nós que estamos preocupados também com a agenda de segurança alimentar e nutricional, o acesso e ampliação da oferta de vagas é fundamental. O que nós estamos fazendo? Isso já está operando, as portarias todas conjuntas do MEC e do MDS já estão na rua. Nós estamos... A Prefeitura quer ampliar a oferta de vagas. Cada aluno que for, que eles nos informarem, cada vaga nova, nós estamos pagando antecipadamente. Essa vaga não precisa aparecer no centro escolar, ao contrário do que acontecia antes. Portanto, nós estamos antecipando, em praticamente um ano e meio, o pagamento, o custeio dessas vagas. Muita gente acha que o difícil é construir escola. O difícil é custear essa vaga, é garantir o pagamento pessoal, é garantir o pagamento do material escolar, ainda mais nessas crianças, que, em geral, o custo é mais elevado do que no ensino fundamental. Quando a criança for do Bolsa Família, quando a vaga aberta for para a criança do Bolsa Família, nós, com o dinheiro do Brasil Sem Miséria, nós estamos pagando 50% a mais. Para aquilo que eu estava dizendo, nós queremos induzir fortemente que essas, que são as crianças que mais precisam estar em sala de aula, que essas são as mães que mais precisam de acesso à creche, que são as mães que precisam trabalhar, e essas são as crianças que mais precisam de estímulo para que a gente supere a pobreza intergeracional, essas vagas sejam induzidas. Então, nós estamos pagando para a criança do Bolsa Família 50% a mais, induzindo aí a ampliação da oferta de serviços, de educação infantil para crianças do Bolsa Família. Isso não vale só para vagas em escolas públicas, vale também para as vagas em creches conveniadas. Portanto, as entidades religiosas, as entidades, os movimentos, vários movimentos do campo, da cidade, têm também seus espaços de educação infantil, podem estar sendo remunerados, se ampliarem suas vagas e se ampliarem as vagas voltadas para crianças do Bolsa Família, vão estar sendo remunerados em 50%. Essa medida é uma medida novíssima, ela acabou de sair do papel e nós queremos que ela rapidamente seja divulgada. Portanto, queria aqui fazer esse apelo e sugerir essa parceria com os senhores. Além disso, nós aumentamos em 66% o valor da merenda escolar dentro do Brasil Carinhoso para a educação infantil, exatamente induzindo o aumento de oferta e qualificação do atendimento para as nossas crianças. Também na área de saúde, está sendo feito um esforço enorme, nós ampliamos o saúde da escola para a creche e pré-escola, antes era só para o ensino fundamental. Também estamos distribuindo sulfato ferroso, essas medidas de saúde, elas são universais, então, a distribuição de sulfato ferroso e vitamina A está sendo imposto de saúde e é universal para crianças em todas as faixas de renda, mas nós também estamos tentando induzir que isso aconteça fortemente no nosso público. E medicamento para asma, aqui tem farmácia popular, com a previsão de atendimento de 185 mil crianças, melhorando também muito o nosso atendimento para as crianças que sofrem de asma e não têm acesso a medicamento. Acesso aos serviços públicos, aí completando um pouco o que a gente já tinha falado no Brasil Carinhoso. A gente tinha dito que a gente tem duas grandes tarefas. A primeira grande tarefa é aumentar a oferta de serviços e direcionar esses serviços para atender essa população extremamente pobre. Nós temos também uma outra tarefa que essa a gente vem se esforçando para melhorar, qualificar os servidores, melhorar o nosso atendimento na rede, mas eu acho que esse é o grande desafio no próximo período e eu acho que vocês têm uma contribuição grande a dar, que é a de mobilizar os servidores públicos e melhorar o atendimento que nós damos para essa população. Nós estamos no Ministério do Desenvolvimento Social lendo, viu Gil, que eu acho que é uma coisa que depois a gente podia fazer uma reunião específica, nós estamos lendo coletivamente com os nossos secretários todas as cartas que chegam, quer dizer, não é mais só a ouvidoria, o serviço especializado que nós colocamos para ali, todos os secretários estão com a tarefa de ler as nossas cartas para entender quais são os problemas, mas o que a gente não está conseguindo chegar nessa população, o que a população tem a nos dizer. Geralmente, quem escreve para a presidenta não foi atendido lá na ponta pela área de assistência, pela área de saúde, não foi atendido pelo prefeito, não foi atendido no MDS e está recorrendo, quer dizer, a pessoa aqui lutou, lutou, lutou e tem coragem de gastar o pouco de dinheiro que tem para botar uma carta no correio e escrever para o presidente da República dizer esse meu pleito não foi atendido, então nós estamos fazendo um trabalho de escuta forte exatamente para ver como a gente pode melhorar o atendimento a essa população, com a população pobre que às vezes não sabe nem reclamar, não sabe explicar qual é o problema que está passando e às vezes a gente não consegue ouvir direito. Então, nós temos duas grandes metas, uma é ampliar o aspecto de serviço e a outra é melhorar o atendimento. Aqui é um desenho geral que os senhores conhecem do conjunto das ações, eu vou falar de algumas delas. no caso dos serviços de assistência social, nós ampliamos muito os recursos da assistência social e em muito isso tem a ver. A área de assistência, assim como da saúde e da educação, ela quer ter serviços que são gerais e universais, não só para a população extremamente pobre, mas como a gente dizia, junto com o Brasil Sem Miséria, a gente conseguiu ampliar muito os recursos da assistência que cresceram de 2010 para cá em 35%, então um salto gigantesco que vai repercutir não só na ampliação dos serviços, mas a ampliação dos equipamentos. E eu destaco aqui duas ações, três ações que eu acho que para nós é muito cara porque ela chega de forma diferenciada no nosso público. A primeira delas é as equipes volantes da assistência, que está chegando nos grandes municípios, que tem população rural, certo? E que não adianta você colocar um Crasa a mais, colocar um Cresa a mais, se você não conseguir chegar nessa população rural que às vezes não consegue se deslocar. Nós estamos também com lanchas e barcos que estão sendo construídos. Na sequência, Denise, a gente, nós estamos com o nosso secretário nacional de assistência social aqui. Quando que a gente tem a nossa primeira lancha? No final desse mês? No final desse ano, nós estamos com as primeiras lanchas que já estão em construção para a Amazônia e Pantanal. Nós estamos também com várias novas unidades de assistência voltadas para a população de rua, com o que são os centros pobres, que também já vinham sendo feitos e com o Brasil Sem Miséria foram intensificados. Afora o conjunto da rede que se ampliou muito com essa ideia de vamos chegar na população mais pobre. São 93 centros POP que a gente conseguiu ofertar. As unidades básicas de saúde, são vários serviços de saúde que nós estamos ampliando. Nessa sexta-feira, a Presidenta vai, no norte de Minas, já também lançar um conjunto de novas ações na área do Brasil Sorridente, que é uma parceria estratégica com o Brasil Sem Miséria. Aqui nós trouxemos os dados das 2.077 novas unidades básicas de saúde que os recursos já foram repassados e essas unidades estão sendo construídas aonde? Nós pegamos o mapa da pobreza, ou seja, aonde está a população extremamente pobre no Brasil e é nesse mapa da pobreza, não só por município, mas por unidade censitária, ou seja, nos grandes municípios onde você tem, qual é o bairro, onde não tem, que é bairro onde concentra a população extremamente pobre e ainda não tem atendimento de saúde e é lá que nós estamos construindo essas unidades básicas de saúde, redirecionando a oferta. No caso da educação, também a ampliação é muito grande. Eu trago esse dado aqui, outros senhores terão acesso, porque se mostra, quando a gente faz um trabalho induzindo a ação, como ele tem um resultado diferenciado, ou seja, quando a gente prioriza um determinado e o atendimento de uma determinada expansão, a gente já tinha, em 2011, um número muito grande de escolas em tempo integral, que é o Mais Educação, que atendiam o público do Bolsa Família. A gente elencou o que a gente chama de escolas do Bolsa Família, escolas onde a maioria das crianças são do Bolsa Família. Então, nós localizamos no Brasil, das mais de 160 mil escolas que existem no Brasil, as escolas onde 50% das crianças, 50% ou mais das crianças, são do Bolsa Família. Essas escolas, certamente, se 50% são do Bolsa Família, mesmo as outras, 50% não sendo, é um indicativo de que ela está localizada em bairros muito pobres, portanto, mesmo as outras crianças não sendo do Bolsa Família, certamente elas são crianças pobres, crianças de baixa renda. Então, nós elencamos essas escolas para serem escolas prioritárias para onde vai o Mais Educação. E esse trabalho, a gente cresceu, o total do Mais Educação, do ano passado para cá, pulou de 14, 15 mil escolas para 33 mil escolas. Isso é o total do Mais Educação. As escolas do Bolsa Família passaram de 5.300 para 15 mil. Então, o Mais Educação mais do que dobrou e as escolas do Bolsa Família mais do que triplicaram. Por que isso aconteceu? Porque nós estamos atrás das prefeituras, vai dizer, essas escolas para nós são as prioritárias, essas escolas são as do Mais Educação. Nós montamos uma equipe do MEC com a equipe da SENARC para ir atrás dos estados e atrás dos municípios para dizer, essas são as escolas que nós precisamos ampliar o ensino em dois turnos. Essas são as mães que mais precisam, essas são as crianças mais vulneráveis, que estão mais sujeitas a serem cooptadas pela droga, que mais precisam de atendimento, mais precisam de reforço escolar e assim por diante. E o resultado é esse. Nós conseguimos triplicar a oferta de Mais Educação em um ano, certo? Que mostra que a gente está conseguindo atender. Isso tem acontecido em todas as áreas. Eu trouxe esse dado, que eu acho que esse é um dado em uma área muito importante para nós, que é exatamente do ensino integral, da escola em tempo integral. Inclusão produtiva. Vocês lembram que a gente, sem querer se fazer uma separação burra, porque em muitos casos, a gente vem trabalhando junto o eixo rural com o eixo urbano. Em muitos casos é difícil fazer essa separação, o que é rural e o que é urbano, mas, para a fim de organizar nossas ações, nós temos toda uma área de inclusão produtiva urbana, uma área de inclusão produtiva rural. Numa delas, a gente está trabalhando para fortalecer a geração de emprego e renda com a economia popular solidária, fortalecendo o cooperativismo, fortalecendo a qualificação profissional e, numa outra, estimulando e apoiando o aumento da produção, em especial a produção de alimentos e fortalecendo os canais de comercialização. Então, essas são as nossas duas grandes estratégias. Vou começar com a estratégia da inclusão produtiva urbana. Nós temos uma meta muito ousada de ofertar cursos de qualificação profissional para um milhão de pessoas desse nosso público do Brasil Sem Miséria. é uma meta ousada, não só porque um milhão é um número gigantesco, como nunca havia sido ofertado cursos nesse volume, com essa dimensão no Brasil todo, voltado para essa população, que é uma população de baixa escolaridade, que muitos, inclusive, nunca estiveram em sala de aula ou não estão em sala de aula há mais de 30 anos. Portanto, nós tivemos que... Então, estamos ainda num processo de rever material didático, rever a forma como são dadas as aulas, como fazer esse chamamento para que essa população seja... Essas informações e esses cursos sejam atrativos e essa população passe a frequentar os cursos, como fazendo todo o esforço para que essa população permaneça nos cursos, porque, às vezes, ela começa e não consegue terminar. Então, nós estamos pagando... É um curso gratuito. Além disso, nós pagamos transporte, alimentação e material didático. e, até julho, para nossa surpresa, nós já conseguimos ofertar 390 mil vagas, certo? Portanto, 390 mil cursos em 189 tipos de cursos diferentes e já temos quase 200 mil inscrições realizadas, vários cursos já em andamento, isso no primeiro ano de execução, porque o Planatec foi aprovado no final do ano passado. Então, para nós, essa é uma grata surpresa, mas, certamente, é aqui que nós temos o nosso maior desafio, porque você tem todo um desafio de rever a forma como os cursos são dados pelos institutos federais, pela Rede Cine e como chegar nessa população. E esse é um desafio, acho que, importante para os senhores que estão na ponta, para as centrais sindicais nos apoiarem. Então, são cursos variados. Agora, nós estamos com uma ação estratégica voltada para mulheres e, aqui, um outro dado que eu acho que é interessante, que é, 70% das nossas inscrições são de mulheres e a maioria de jovens, muito jovens mesmo. Portanto, quase 50% dos inscritos têm menos de 28 anos de idade. Vai lá, por favor. Ainda na... Ainda na inclusão produtiva, nós temos um trabalho em parceria, lembrando que o Pranatec, tudo que eu estou falando aqui é em parceria, a gente não é o MDS que está fazendo, o Pranatec é o MDS em parceria com o MDA, algumas ações junto com o Ministério do Trabalho. Aqui, na inclusão produtiva urbana, em especial na economia popular e solidária e catadores de material reciclável, microcrédito, nossa grande parceria é com o Ministério do Trabalho, com a Senais, com a equipe da economia popular e solidária. Eu acho que a gente avançou muito, professor Porcinho, já queremos avançar ainda muito mais. Já estamos... Nossa grande meta é 200 mil pessoas incluídas em ações de apoio e cooperação e já estamos com 63 mil e 500 pessoas apoiadas em empreendimentos solidários. Temos uma meta grande para catadores de material reciclável aqui em parceria e coordenados pela Secretaria-Geral. As ações de microcrédito, elas, na verdade, estão ainda numa esteira de crescimento. Toda a legislação foi alterada. Nós estamos com todo o arcabouço legal já remodelado, portanto, passível de atender esse nosso público, seja de economia popular e solidária, sejam os microempresários. Agora, nós temos todo um trabalho ainda de, não só de divulgação, como de reorganizar o sistema financeiro para que possa estar acolhendo e possa estar atendendo essa nossa população. Então, os dados normativos são esses, a taxa de juros caiu de 60% para 8% da taxa de juros, das taxas de abertura também, que é a famosa TAC. Cerca de 2 milhões de operações já aconteceram nesses nove meses de funcionamento e 50% delas são pessoas registradas no Cadastro Único, mostrando que está chegando no nosso público. Agora, nós achamos pouco, muito pouco e achamos que tem que avançar ainda mais. Também estamos com um trabalho muito grande com o SEBRAE, voltado para a especialização de parte das equipes do SEBRAE para chegar no nosso público também com um resultado bastante expressivo de 171 mil novos microempreendedores formalizados de dentro do Cadastro Único. Aqui, a inclusão produtiva rural, aqui, essa seta, ela mostra que nós estamos trabalhando com um processo, então, só lembrando, como é que a gente está pensando em inclusão produtiva rural? entramos com assistência técnica individualizada, nós estamos contratando equipes de assistência técnica voltadas para esse público, então, as chamadas de ATEC que estão sendo feitas pelo MDA em parceria com o MDS, elas são voltadas para um determinado grupo de famílias, de agricultores familiares, ribeirinhos, ou quilombolas, ou extrativistas que são do Bolsa Família e que voltadas para uma determinada micro região, além disso, nós estamos entrando com insumos, com equipamentos, com recursos de fomento que são R$ 2.400 a fundo perdido, uma parcela de R$ 1.000 e duas parcelas de R$ 700, entrando com água, com luz e construindo uma agenda de venda para o PAA e de venda para os nossos parceiros, em especial a rede varejista de supermercados que é uma das nossas grandes parceiras, a ideia é aumentar a produção de alimentos no Brasil e aumentar a possibilidade de, que junto com isso nós estamos entrando com toda uma estrutura que nós estamos disponibilizando e trabalhando o MDA e MDS de apoio à comercialização, construindo unidades e fortalecendo essa rede de armazéns, pequenos armazéns e unidades para entrepostos para ajudar nesse processo de comercialização. Vai lá, Flora. Depois eu falo do Bolsa Família. Então, rapidamente, nós já temos um milhão de atendimentos realizados na área rural com diferentes políticas públicas, certo? 170 mil famílias já têm chamadas de ater na rua, certo? 30 mil famílias já estão, 32 mil famílias já estão com equipes dando atendimento já desde o ano passado, certo? Receberam semente, receberam insumos. 137 mil famílias já foram beneficiadas por cisternas, isso é um grande pacotão, né? O Programa de Aquisição de Alimentos, Luz para Todos, 114 mil famílias, Bolsa Verde, 28 mil famílias já estão recebendo. Será que eu quero falar? Uma a uma. Então, nós tínhamos uma meta de até 2012 atender 203 mil famílias, nós antecipamos a meta, estamos com chamadas de ater já na rua para todas as nossas famílias, as únicas chamadas de ater que não estão na rua da nossa meta até 2014 são as voltadas para assentamentos de reforma agrária, nós, eu acho que, nós já estamos com um desenho organizado com o INCRA, ontem mesmo tivemos uma reunião longa para garantir que essas chamadas aconteçam este ano, então, a nossa meta do ano que vem nós estamos antecipando para este ano, portanto, essa ideia é entrar com assistência técnica para todas as famílias e à medida que isso aconteça nós queremos revisar e ampliar nossa meta e conseguir atender um público maior do que a gente imaginava inicialmente, chegando a todos os estados do país e não só para o Nordeste. Então, nós já estamos com atendimento para 170 mil famílias e já estamos com as chamadas para assistência técnica para povos e comunidades tradicionais nas outras regiões do Brasil que não o Nordeste. eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu acho importante para valorizar aqui nesse plenário que é nós temos indicadores diferenciados de como contratar essas equipes valorizando contratar equipes de assistência técnica com profissionais que sejam desses territórios então, para diferentes concorrentes numa mesma chamada se as equipes forem daquele território nós estamos contratando aqueles territórios e contratando mulheres quem está concorrendo e apresentou projetos onde a maioria dos técnicos de nível superior e de nível médio são mulheres com isso nós também estamos induzindo um recorte de gênero fortalecendo um recorte de gênero não só no atendimento de mulheres pobres mas na participação de mulheres em atividades que historicamente eram eram tradicionalmente eram ocupadas por homens que é zootecnia agronomia principalmente no meio rural tentando reverter também culturalmente isso tem tido um resultado muito importante nas nossas primeiras chamadas 52% 52% dos técnicos foram mulheres então aí um efeito para além da questão do Brasil sem miséria aqui mostra o crescimento do PAA em valores e onde a gente quer chegar em 2014 então nós saímos de 760 em 2010 810 em 2011 já estamos pretendemos esse ano e acreditamos que vamos chegar em 1 bilhão e 300 milhões no programa de aquisição de alimentos geral sabendo que o PAA não é só para a população para as famílias de agricultores familiares extremamente pobres mas a medida que você amplia as compras públicas você garante não só a meta tem sido cumprida que é 50% do público é do Brasil sem miséria como nesses atores já organizados e que não estão mais na faixa de pobreza e de extrema pobreza a gente tem a inclusão de agricultores familiares extremamente pobres nessas cooperativas então nós estamos num crescimento grande e estamos atendendo a nossa meta que 50% é do Brasil sem miséria que era o nosso compromisso lembrando também que o PAA está passando por uma modificação bastante importante não para mudar as suas características essenciais chegar no agricultor familiar ajudá-lo a se organizar ter segurança de ter um ator comprando e garantindo uma rede de abastecimento de compra de alimentos no Brasil e fortalecendo a organização desses agricultores sua cooperativa ação sua organização solidária mas além disso e valorizando esses aspectos nós estamos pagando agora com cartão pagando na conta do agricultor que é o PAA está pagando diretamente na conta então a modificação que começou já a partir do mês passado para a expansão aqui a cisterna que é outra grata oportunidade de falar que a gente está cumprindo nossa meta é uma meta muito ousada de construir 750 mil cisternas lembrando que a gente conseguiu construir em torno de 350 mil cisternas dentro do governo do presidente Lula numa rota de aprendizagem e crescente foram em torno de 47 mil em média ao ano que nós construímos nos oito anos do presidente Lula e que nós estamos conseguindo ampliar esse esforço contando aí com vários parceiros até julho nós já tínhamos entregue 137 mil cisternas entregues este ano nós queremos entregar 290 mil cisternas até o final do ano portanto em dois anos 290 mil cisternas e por tudo que tiver por todo o andamento da nossa meta nós acreditamos que nós vamos tranquilamente atingir nosso objetivo as cisternas esse ano em especial talvez elas tenham virado um assunto nacional para nós também é um valor muito importante porque muita gente tinha preconceito com relação às cisternas que a gente vinha construindo nessa seca a população de todo o Brasil está vendo para que serve essa cisterna não só ela conseguiu garantir que famílias que conseguiram armazenar água ao longo do período de chuva o ano passado estão conseguindo sobreviver bem como mesmo as cisternas que armazenaram e reservaram água e que a água já secou porque essa estiagem é uma estiagem muito prolongada nós estamos com o caminhão pipa conseguindo encher e abastecer a cisterna e não mais o balde de água portanto essa família tem uma fonte para se abastecer num período prolongado e portanto sofrer menos os efeitos da estiagem do que aconteceria certamente se ela não tivesse acesso à cisterna nós batemos em primeira mão a Maia depois vai me xingar mas não tem problema em primeira mão anunciamos o Gilberto que nós em parceria com os nossos parceiros nós Brasil em especial a ASA nós o mês passado comemoramos 500 mil cisternas construídas no Brasil então é uma é um feito acho que super importante nós queremos construir muito mais mas eu acho que conseguir atingir essa meta é um valor importante e explica em grande parte porque apesar dessa seca ser uma seca tão severa as pessoas estão conseguindo conviver com ela de forma muito mais menos sofrida do que em outras secas tão severas aqui muito rapidamente não vou me detalhar porque eu acho que eu já estourei meu tempo bastante são algumas medidas que não eram medidas originais do Brasil sem miséria que são medidas de convivência medidas emergenciais de convivência com o semiárido porque não obstante todo o esforço que nós fizemos de qualificação de assistência técnica de distribuição de sementes de chegar com fomento na população rural extremamente pobre do nordeste a seca em grande medida não permitirá que a gente consiga colher os frutos desse conjunto de ações que a gente executou ao longo do ano passado com essa seca não é só a população extremamente pobre que perdeu tudo mas população pobre médios produtores grandes produtores tiveram uma perda agrícola muito grande portanto tudo que nós investimos toda a semente que nós distribuímos a rigor ela está prejudicada nós vamos recomeçar tudo de novo para o ano que vem mas estamos tomando medidas emergenciais para impedir que essa população que era extremamente pobre que está sendo atendida pelo Brasil sem miséria ela saia desse período de estiagem mais pobre do que entrou portanto são medidas para garantir que essa população consiga conviver nesse período que é um período muito duro talvez a pior seca que a gente tenha vivido nos últimos 50 anos e para isso nós estamos sim entrando com caminhões pipa certo que graças às cisternas deixou de ser uma medida sempre vai acontecer desvios e problemas até porque nós estamos atuando lá na ponta mas o governo federal acha que não é possível a gente porque é período eleitoral deixar a população passando sede certo e deixar as crianças as pessoas sem água nem para alimentação então os caminhões pipa estão sendo fiscalizados quem está coordenando essa ação do governo federal é o exército brasileiro para tentar evitar desvios nos interessa muito ter acesso a qualquer tipo de denúncia para que a gente possa estar corrigindo esses erros agora graças às cisternas a gente não está enchendo o balde nós estamos enchendo a cisterna e isso garante que a gente diminua inclusive não só o sofrimento mas os eventuais problemas que a gente está tendo de como esses carros que estão sendo organizados além disso nós estamos antecipando a construção de cisternas e graças a isso o atendimento e a superação das nossas metas nós antecipamos o pagamento do garantia estatal que é uma medida estrutural de convivência com o semiárido de muito impacto e resultado muito da conversa e da construção que nós fizemos com os movimentos do campo ao longo desses anos criamos o Bolsa Estiagem que atua junto com o Bolsa Família então o Bolsa Família consegue ser um recurso que auxilia a família a sobreviver e teve em que se alimentar e o Bolsa Estiagem está sendo um recurso extra para que ela possa comprar alimentos em muitos casos para os próprios animais que também estão morrendo estamos subsidiando o preço do milho estamos discutindo novas estratégias ontem nós também tivemos com o ministro Pepe Vargas discutindo novas estratégias para poder levar a alimentação para os animais que estão sofrendo muito e com várias outras linhas de creio então algumas medidas que nós criamos dentro do Brasil dentro dessa ação emergencial de convivência com os semiáridos é exatamente voltada para o nosso público por fim eu queria falar rapidamente da nossa ideia que é uma ideia construída com a Secretaria Geral de como a gente pode estar melhorando a nossa troca e esse nosso diálogo como eu disse para os senhores esses são os grandes números de resultados de um ano nós não queremos criar uma nova instância porque como eu tinha dito no início as ações do Brasil sem miséria algumas de fato foram criadas dentro do Brasil sem miséria como é o caso do Bolsa Verde como é o recurso do fomento e que permanecerão para além do Brasil sem miséria mas a grande maioria das ações do Brasil sem miséria é uma forma de rever a oferta de serviços públicos e direcioná-la para o nosso público portanto são ações do Estado do Brasil que já tem instâncias de participação constituída como é o caso das ações de saúde que tem o conselho os conselhos de participação da área de saúde como são as de educação como são as de assistência social que já tem fóruns não só de negociação de construção das políticas como as condições de partidos envolvendo estados e municípios como tem os conselhos de participação ou mesmo os conselhos de direitos já conseguidos que discutem as políticas específicas como é o conselho ou o conselho de voltados para públicos e para recortes específicos como é o de povos e comunidades tradicionais como são os vários conselhos de direitos na área de direitos humanos e que a gente quer levar o Brasil sem miséria para discutir recortes específicos dentro desses conselhos e não criar um novo conselho que rediscuta as ações de saúde e que portanto crie paralelismo então uma das grandes questões é como garantir que a gente possa estar nesses conselhos garantindo a discussão e ampliando a discussão do Brasil sem miséria segundo como valorizar espaços como são as nossas conferências hoje nós abrimos a conferência do trabalho decente como valorizar o debate do Brasil sem miséria e de como fazer o Estado brasileiro chegar nessa população extremamente pobre dentro desses espaços de participação que já estão constituídos que são as conferências e a nossa ideia é garantir que a gente tenha uma vez por ano um debate presencial juntando todos os conselhos juntando as representações juntando as várias formas de participação centrais sindicais as entidades da sociedade civil ONGs entidades religiosas e assim por diante nesse espaço que é esse espaço que nós estamos reunindo hoje então uma vez por ano a gente fazer essa discussão mais geral e aprimorando eu acho que esse ano nós estamos fazendo um pouco diferente do ano passado como poder aprimorar eu acho que é uma das coisas que a gente pode discutir hoje ao longo do dia e a Secretaria de Geral está propondo que a gente também faça atividades com caráter regional para melhorar a forma de estar fazendo essa discussão do ponto de vista regional então a ideia é que a gente possa ampliar esse espaço como um espaço onde a gente venha prestar contas sim é a nossa obrigação dizer o que nós estamos fazendo em cada uma das áreas mas num programa que é um programa estratégico então o que nós estamos fazendo aqui mais do que uma avaliação é uma prestação de contas queremos sim dizer o que nós estamos fazendo achamos que fizemos muito mas queremos fazer mais e a melhor forma de fazer isso é ouvindo sugestões críticas tentando corrigir erros como eu disse tentando melhorar nosso desempenho reorganizar ações que a gente considere que tem que ainda que merecem ser melhoradas e o que mais nós podemos fazer para continuar avançando e atingindo nossa meta que é tirar essa população da extrema pobreza muito obrigado você acompanhou a reapresentação do diálogos governo sociedade civil Brasil sem miséria organizado pelo ministério do desenvolvimento social e combate à fome e pela secretaria geral da presidência da república os ministros apresentaram um balanço do primeiro ano das ações cerca de 687 mil famílias em situação de extrema pobreza foram localizadas pela estratégia da busca ativa e incluídas no cadastro único para programas sociais do governo federal passando a receber o Bolsa Família e outros benefícios continue com a gente NBR e a TV do governo federal E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.